Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu sou Neuza Martins e você está no canal Negra.com Arte. E hoje vamos fazer uma arte diferente, porque normalmente a gente usa madeira, usa plástico, reciclável, etc. Hoje eu estou aqui dando uma repaginada numa mesinha de centro que eu tirei da caçamba, literalmente da caçamba. O pessoal estava passando, recolhendo aquelas coisas que o povo joga na rua e aí tinha essa mesinha lá em cima e aí chamei minha prima, Rejane, Lian, bichinha, bora tirar aquela mesinha ali, me ajuda. Aí os moços que estavam ajudando, os moços que trabalham, os garis me ajudaram e eu desci a mesinha da caçamba e estou com ela aqui hoje fazendo uma arte. Só que aí eu queria muito fazer a mesinha com um mosaico de espelhos e não é que está dando certo? Eu tinha um espelhão grandão, daquele deste tamanho que quebrou e eu guardei um punhado dos caquinhos dele, porque eu tenho mania disso. O pessoal fala ah, espero quebrar da sorte, da má sorte, da azar. Gente, o que dá azar é você ficar na sua cabeça que vai ter azar. Fica na sua cabeça que tu vai ter sorte, que tu vai ter muita sorte. Enfim, resolvi fazer o mosaico de espelhos na mesinha. Ficou o formato certinho dela, bonitinho. Eu vou terminar de colar aqui para vocês verem como é simples, faltam algumas peças que eu deixei por último, mas a maioria eu já colei, porque como vocês sabem, eu não edito vídeo, então eu não posso ficar prolongando muito o vídeo com vocês aqui. Então tá, eu tenho ainda aqui algumas peças, vou colar com vocês. E assim ó, o que que a gente faz para poder conseguir fazer um negócio desse jeito? Você precisa ir fazendo o encaixe das peças em cima da superfície. Você vai fazendo os encaixes, depois você vem só, tira, coloca cola, eu estou usando cola quente, levanta a peça do espelho, coloca cola quente e já coloca de volta no lugar. Desse jeito eu já colei quase todas e aí vou colar aqui com vocês, mais algumas, já estão quase todas literalmente coladas. Vou colar aqui as menores com vocês, tá? Menorzinhas. A poeira aqui tá com menos solta, então eu sempre que vou fixar uma peça, eu dou uma sopradinha nela só para tirar o excesso de poeira, porque tá tendo muita poeira na situação. E aí, se tiver poeira, a cola quente não segura, né minha gente? Aí você dá uma sopradinha aí ó, cola nele. E aí, vem cá e encaixa. É só isso. Não pode demorar muito, se você trabalha com cola quente, você já sabe que não pode demorar muito a colocar ela em cima da superfície, porque senão ela esfria e não segura, né? Quem trabalha com cola quente sabe disso. E aí ó, pouquinho de cola, encaixa e vai, vai. No final, gente, da história, o que que a gente vai fazer? Ficou algumas pontinhas para fora. Ficou algumas pontinhas para fora, não era para ter ficado, o certo é não ficar, mas aí eu tô tranquila com essas pontinhas, por quê? Porque eu vou tirar elas com a lixa. Tirar elas com a lixa, é fácil de tirar. Aí ó, eu só tenho aqui uma... Colei as pequenininhas e deixei essa peça maior para colar com vocês. Ela é grandinha. O encaixe dela aqui é perfeito, não tem como dar erro, porque eu já, como eu falei para vocês, eu já tinha feito o encaixe antes. Eu vou colocar essa aqui, a cola na superfície, tá? Que ela é... A peça é muito grande. E aí, você vem, ó. Deu erro, gente. Que bom que deu erro aqui com vocês. Vou tirar ela. Vou tirar, porque ela ficou com a ponta muito para fora. Não pode ficar com a ponta tão para fora. Se não, vai dar B.O. ali com o pessoal que vai encostar e tal, apesar de que eu vou lixar, como eu falei para vocês. Mas eu não quero que ela fique com a ponta tão para fora assim. Então, tirei. A parte ruim de colocar a cola na superfície é que na superfície da mesa ela é mais difícil de sair. Mas sai, tá? Isso não é um problema. Quando você for trabalhar com esse tipo de coisa, toma cuidado, porque o espelho é muito cortante, né? Não deixa de ser um vidro. Eu estou tomando muito cuidado aqui e ainda não me cortei. Pode ser que agora, na hora do rejunte, aconteça. É, minha gente, rejunte. Porque aqui está ficando esses vãos, né? Como vocês estão vendo, essas partes escuras entre os espelhos são os vãos da mesa que é escura. Então, o que acontece? Nós vamos passar um rejunte. Rejunte mesmo. Rejunte de rejuntar piso. É esse mesmo que nós vamos usar. Agora eu vou fazer no contrário aqui. Estou colocando na peça para ver se dá um sucesso melhor. Bora lá. Ah, não. De novo. Para, né? Gente, as outras não foi tão difícil, não. Mas vou colocar de novo. Eu sou brasileira. Olha a cola quentinha indo embora. Desperdiçando a minha cola. Só tenho bastante. Esse pedacinho que está ali. Vamos lá. De novo. É bom que vocês vejam isso, que não é tão facinho o quanto parece. De repente, é porque essa peça aqui é a última, né? Ela resolveu contrariar. De novo. Vou medir aqui de novo. Não sei por que que está dando esse chabuzinho aqui. Tá. Vou fazer isso e vou soltar aqui. É. Isso. Tá punk, né? Vamos de novo. E aqui ainda faz um vento do caramba. Aí esfria a cola quente rapidão e eu não consigo encaixar ela a tempo. É proide, viu? Vamos lá. Agora vai dar certo. Aham. Agora deu. Pronto. Todas as peças coladas. Ok. Terminei de colar. Todas elas estão firmes. E aí, vamos partir pra parte do rejunte. Agora. Ó, gente. É isso aqui que eu falo pra vocês. Toma cuidado se você for fazer isso aqui. Porque. Pra não cortar os dedinhos, né? Ainda estão inteiros. Aí, ó. Eu tenho aqui já preparado. Claro. Pra adiantar o processo. Tenho aqui já preparado o meu rejunte. É rejunte, gente. De rejuntar piso. Tá? Esse mesmo. Aí, ó. Você vai passar e vai tapar as frestas. Como se você estivesse rejuntando um piso na sua casa. Tá? A ideia é essa. Rejuntar o piso na sua casa. E aí, ó. Tu vai passando. Vai preenchendo. Não se preocupe de sujar a madeira. Porque a gente vai tirar esse excesso. Tá? Eu sei dizer pra vocês que eu já vi uma mesinha desse jeito em algum lugar por aí. E ela fica simplesmente maravilhosa. Você pode colocar o rejunte da cor que você quiser. Eu tô colocando o cinza platina. Clássico cinza platina. Mas você pode colocar o que lhe convier. Tá? Uma observação. Gente, eu tenho um negócio de tá fazendo as coisas. E principalmente se for esse tipo de coisa aqui. Que eu gosto que fique mais detalhadozinho. Mais delicadinho. E uma mania de tá passando o dedo. Aí esquece que tá mexendo com o espelho. Com o vidro, né? E vai passar o dedo. Que é pra poder ficar sem o dedinho. Olha. Gente, fica muito legal, viu? Não precisa se preocupar com o espelho que tá sujando. Porque a argamassa, ela não gruda no espelho. Argamassa não. O rejunte. Não gruda no espelho. Depois, um pão molhado já tira. Tá? Não se preocupe com esse detalhe. Com essa parte. Porque isso não é um problema. Gente, fica muito legal, viu? Se você tiver aí restinhos de espelho na sua casa e resolver dar uma mudadinha no móvel. Faça isso. Você vai gostar. Porque fica massa. Dá outra cara pro móvel. Essa mesinha aqui eu guardei ela escondida ali num canto onde ela não pegasse sol nem chuva pra esse fim. Porque teve outra que eu catei. Do mesmo jeito. E aí, na obra aqui, durante a obra do puxadinho, que eu já tô aqui fazendo minhas artes no puxadinho, os abençoados que estavam trabalhando, Maruí, por exemplo, pegou e estragou toda a mesinha que eu tinha tirado também, trazido, pra poder fazer algo parecido com isso aqui. E aí eu fiquei no prejuízo da outra mesinha. Aí essa daqui, como tava escondida lá dentro de casa, literalmente, não conseguiram estragar essa. Mas foi por pouco, viu? Bem pouco que eles não conseguiram estragar essa. Gente, eu não vou prolongar muito o vídeo. Vou parar por aqui, pra poder não ficar muito longo com vocês. Mas eu quero que vocês entendam que é só isso. Se você quiser pintar o rejunte no futuro, você pode. Você pode pegar uma tinta, você pode pegar até um esmalte de unha e passar só no rejunte. Você pode fazer isso. De repente eu faço, eu não sei. Eu acho que não, de repente sim. A gente é meio, né? Meio estável com esse aspecto de fazer, de inventar moda, de fazer arte. Pode ser que faça, pode ser que não. Mas enfim, o que eu queria passar pra vocês, eu já passei. É possível sim, reutilizar os caquinhos do espelho pra fazer uma arte bacana, uma coisa legal, orgânica. Não joga por aí na natureza, gente. Porque isso aqui é complicado. Não deixa de ser vidro, né? Não deixa de ficar aí jogado na natureza, poluindo por muito e muito tempo. E você que tem um móvel em casa, que não gosta mais, que não quer mais usar, não põe na rua não, pessoinha. Doe pra alguém. Sempre vai ter alguém precisando de algo que você não precisa mais, tá? Vamos fazer essa corrente aí de doação pra ver se todo mundo consegue ter as coisinhas em casa. É bacana isso, é legal. Vira e mexe eu dou alguma coisa aqui. Eu nem tenho muita coisa, minha gente. Mas vira e mexe eu tô dando alguma coisa. De repente, até coisa que eu mesma fiz aqui, ó, transformei, mudei, aparece alguém precisando e eu dou. E aí a pessoa vai ter um... A pessoa vai ter na casa dela um objeto único, único, ninguém mais tem. Então, vou me despedir por aqui. Beijo no seu coração, fica com Deus, até a próxima. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, ative sininho, se inscreve no canal e bora fazer arte. Bora tirar da natureza o que pode ser um objeto, um produto orgânico para o seu uso, tá? Se você olhar pro negócio de algado e não tiver interesse pra você, se for bacana, pegue ele assim mesmo e dê pra alguém que precisa. Que tal? É uma ideia, né? Beijo, fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.